Fala aí galerinha que assiste o nosso canal MT Labs aí na área, vocês já sabem Tá aqui deixando um recado só pra vocês, velho, tá triste, mano, pra jogar tá triste, mó difícil Eu tô até, mano, pensando em mudar pro modo normal, cara, só normal, cara, entendeu? Tá dificultando muito aí, já vai deixando o like de vocês, aí eu tô puto da vida, entendeu? Eu, os creep, cara, cara, que é muito creep, putz, velho, fizeram puta de um estrago dentro da casa, entendeu? Vocês já tão vendo aí que eu tive que mandar o design, botei só tijolo, né, de pedra E assim, recado do Minecraft pra vocês aí, vai ser o seguinte, o vídeo Minecraft vai sair 1, 3 e 6, 1 hora da tarde, 3 horas da tarde e 6 horas da noite Vídeo também de Call of Duty, Call of Duty sai às 2, se vocês preferirem que eu mude o horário de Call of Duty pro horário do Minecraft, né, eu mudo O de Call of Duty sai 2 horas da tarde, 14, 16 e 18, beleza? Da noite E assim, já se inscreve, deixa seu like, comenta, compartilha E, mano, a casa vai tá toda reformada no próximo vídeo, beleza? Que agora não dá não, vai tá reformada, vou tá mostrando os detalhes pra vocês, né? E é isso aí, mano, se inscreve no meu canal aí, show?